É se o bebê estava vivo ou morto quando foi carbonizado naquele local. Então, a polícia quer saber se tinha alguém que foi conivente com ela, se sabia dessa situação, e se a bebê, o bebê, porque é um menino, né, estava vivo ou morto quando foi carbonizado. A polícia segue investigando esse caso, mas a mulher já está presa. E é aquele caso mesmo, viu, Juliana, que você falou que embrulha o estômago, que a gente não sabe o que falar, que a gente pensa várias vezes antes de expressar aqui as palavras, né. Opinião não, mas o que a gente vai falar. É até difícil não falar qualquer coisa sobre esse caso, não emitir uma opinião, não dizer que a gente se choca também, enquanto jornalista, quando a gente vai dar uma notícia como essa, né. De uma mãe que disse que não queria ter esse bebê de forma alguma, escondeu essa gravidez, respondendo aí a sua pergunta inicial, ela disse que tentou vários abortos durante a gestação, engordou só 5 quilos, por isso conseguiu esconder de todo mundo. O namorado foi ouvido pela polícia, ele disse que não sabia, só soube depois que o caso veio à tona. Mas é isso que a polícia quer descobrir também, se tinha mais alguém que sabia dessa história. Vamos ouvir o que diz o delegado Ulisses Valentim, que está investigando esse caso. Na manhã de hoje, o grupo de investigação de municípios de Anápolis efetou a prisão em flagrante dessa jovem de 24 anos, que vem a ser mãe desse recém-nascido, cujo corpo foi encontrado parcialmente carbonizado, num lote baldinho na manhã de hoje. Conforme apurado, essa jovem já teria tentado interromper a gravidez por meio de aborto, não obteve êxito e agora, com o nascimento da criança, decidiu, por fim, a vida da mesma. Conforme as imagens de câmeras de segurança mostram, ela vai com a criança para os fundos de um lote baldinho no interior de uma caixa de papelão na cor branca, retorna ao carro, pega isqueiro e fósforo e ateia fogo ao corpo da criança. No interrogatório, a jovem afirmou que, inclusive, não sabia dizer se a criança estava viva ou morta no momento em que ela tinha fogo. Pois é, ela pode responder aí por vários crimes, né? Tem homicídio, infanticídio também, tem ocultação de cadáver. Essa mulher já está presa, é uma mulher de 24 anos, que morava, que mora aqui em Anápolis, né? Ela veio de Itupiranga com a mãe em 2013 para poder estudar aqui farmácia. Interrompeu aí a faculdade, estava grávida, não contou a família, né? Escondeu essa gravidez o máximo que pôde, disse ao namorado que tinha perdido o bebê, mas, na realidade, esse bebê nasceu no dia 3 de maio na Santa Casa, aqui em Anápolis. Ela disse, Juliana, olha só, que amamentou o bebê só no primeiro dia, depois deixou o bebê no quarto. E aí, no dia 10, que foi o dia aí que tem essas imagens que a gente mostrou, foi o dia que ela resolveu pegar esse corpo do bebê e levar até um terreno baldio, aqui em Anápolis, e até ar fogo no bebê. Ela mesma disse à polícia que não sabia se o bebê estava vivo ou morto quando ela ateu fogo. Então, por isso que a polícia quer investigar isso também, porque senão cabem mais crimes em cima dessa mulher. Mas a gente, como mãe, quando a gente vê uma notícia como essa, né? A gente fica impressionado como é que uma mãe não se comove. Ela teve o bebê, ela viu o rostinho da criança. Sabe aquela coisa que quando a gente vê o nosso bebê nascer, a gente fala, nossa, será que parece comigo? E a gente começa a se reconhecer naquele bebê. Como é que uma mãe não é sensibilizada? Quando ela dá a luz a um filho dela, né, que ela mesma teve, ela não pensa em mudar de ideia ou então fazer outra coisa, mas não chegar a cometer um crime bárbaro como esse. Mas não, ela teve tempo para pensar, foi algo premeditado. E ela foi lá e acabou cometendo esse crime. Disse no depoimento que ela chorou bastante, né? Mas que ela não queria esse filho de jeito nenhum. Agora, tinham outras formas, né, de prevenir ou então até de dar essa criança. Porque pode, pela lei, você pode entregar essa criança em algum lugar que seja para adoção. Mas não abandonar essa criança ou matar de forma cruel, como foi o que aconteceu aqui em Anápolis. Juliana. Obrigada, Lorena. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.